Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje apresentando pra vocês um novo produto Este aqui é o fliperama profissional multi jogos Ele não é aquele controle arcade que vocês tem acostumado a ver no canal e não Ele é um fliperama profissional mesmo, a pessoa que quer ali, as vezes tem uma lanchonete, tem um bar Quer colocar um fliperama pra cobrar ficha, então nós temos aqui o fliperama profissional Nós temos aqui 520 jogos nessa versão dele, utilizando a Dash do Pandora Box 3 O cliente vai comprar o jogo com você, né? Comprar a ficha lá, você vai vender a ficha, o crédito, o que for E ele vai ter a disposição pra jogar 520 jogos por habilidade Ou seja, se ele for ruim, se ele perdeu, morreu, acabou Não adianta ficar apertando Start, a sensível vai continuar aqui, não vai não A máquina ela trabalha 110, 220, nós temos o seletor aqui 110, 220, a saída é HDMI, então você pode ligar em qualquer televisor HDMI aí, seja de 720, 1080, o que for Nós temos o botão liga e desliga, ele tem um ledzinho quando ele está aceso, quando está ligado E nós temos a entrada da tomada Aqui a saída, que a gente chama de chicote, ele vai no cabo, porque esse cabo você vai conectar aí no, se for na lanchonete, no local que for, você vai colocando no caixa e vai cobrar por ele Tem a opção de ficheiro também, com moedas, mas aí é um outro caso, não é esse produto aqui Dá pra me adaptar, não tem problema nenhum Se o cliente quiser, não, eu quero por moeda, eu faço com ele por moeda Então está aqui, o cliente quiser sair do jogo, ele simplesmente segura o Start, pressiona e escolhe a opção de sair Então nós temos aqui 52 páginas de jogos, nós temos um tempo ali de 1 minuto para cada demonstração de jogo Então nós temos aqui 97, 98, todos os que eu faço estão aqui, versões modificadas, versões hackeadas Mas nós temos vários, vários mesmo aqui, os clientes vão poder jogar aí e você vai poder vender suas fichinhas aí E levantar um dinheiro, né, além de divertir e matar a saudade do Retro Quem não gosta de jogar os joguinhos da época e da infância aí, ou até mesmo essa molecada de hoje aí que não conheceu Então vamos lá, vou fazer mais uma demonstração do produto aqui Como vocês viram pelo vídeo aqui, nós temos 8 botões Por que nós temos esses 8 botões dessa forma? Quando você vai escolher os jogos padrão Street Fighter, você vai utilizar os 6 botões aqui, esses 2 aqui você não vai utilizar Então você vai ter aí, morro fraco, morro forte, morro médio, chute fraco, chute médio, chute forte Você vai jogar o King of Fighter, que o pessoal joga com 4 botões, então você vai utilizar esses 4 botões aqui Morro fraco, morro forte, chute fraco, chute forte Quando você jogar um jogo de fase, você vai utilizar os 3 botões Então qualquer combinação, qualquer tipo de jogo que você ver aqui, você vai ter disponibilidade de jogar Os comandos estão alterados, então não tem nenhum delay, não tem nenhum dead zone aqui Estão todos perfeitinhos, pode deixar a garotada jogar à vontade Na parte de baixo, nós temos uma saída com um cooler Nós temos um cooler para refrigerar a máquina Principalmente porque ela vai ficar ligada praticamente a tarde toda Enquanto os meninos estiverem brincando O sistema de ficha, eu já falei, ele vai por um chicote Você pode colocar o seu moedeiro ou pode colocar simplesmente o chicote no balcão Os jogos ficam à disposição a qualquer momento Desde que você tenha ficha, você vai poder apertar o start e entrar no jogo Se você não tiver ficha, não adianta ficar apertando que você não vai jogar não Aqui só joga se pagar mesmo Como eu disse aí, é um sistema profissional Ele está montado para ser profissional Para vender ficha e você faturar um valor aí Bom, então como vocês viram aí Aqui agora o aplicador esclare Então não preciso explicar mais, vocês entenderam Esse aqui é o Fliperama Multijogos Profissional Para vender fichinha, para vender crédito aí Seja no seu lanchonete, no seu barzinho Qualquer local que você escolher Na garagem mesmo, né? Eu mesmo já vendi muita fichinha na garagem Em 1900 e... Não vou nem falar o resto dos 80 não Para não parecer a idade aí Então é isso aí galera Aquele abraço, valeu! E aí